A Luta Você se quebrou em pedaços A alma se viu em cansaço Ninguém te ajuntou Louvendo levou alegria E hoje o seu dia a dia é difícil demais É assim Caído à beira da estrada Pedindo socorro e nada Todos passaram de lado, ninguém quis ouvir Escute Mas tenha fé, não desfaleça Levante a tua cabeça Que o samaritano do céu já está vindo aí Deus prova quem ele ama Está provando você Pelo seu nome ele chama E depois dessa prova um troféu tu vai receber Se ele é o oleiro Não se preocupe, irmão Deus quebra o vaso velho E faz um vaso novo E derrama o som Quem acredita que ele faz isso Levanta a mãozinha assim, quero ver! O vento levou alegria O vento levou alegria E hoje o seu dia a dia é difícil demais Caído à beira da estrada Pedindo socorro e nada Todos passaram de lado, ninguém quis ouvir Mas tenha fé, não desfaleça Levante a tua cabeça Sabe por quê? Que o samaritano do céu já está vindo aí Deus prova quem ele ama Está provando você Pelo seu nome ele chama E depois dessa prova um troféu tu vai receber Se ele é o oleiro Se ele é o oleiro Não se preocupe Não se preocupe, irmão Deus quebra o vaso velho E faz um vaso novo E derrama um som Deus quebra o vaso velho E faz um vaso novo E derrama um som Oh meu Deus!